Boa noite. Já dura mais de nove horas no Fórum de Agudo Júlio Popular de Rogério de Oliveira, acusado de suprar, matar e ocultar o corpo de Daniela Ferreira. A compensa deve sair ainda hoje. A jovem tinha 19 anos quando desapareceu em julho de 2012. Além de familiares e amigos de Daniela, moradores de Agudo estiveram no fórum. É justiça, não? A justiça tem receita. E a esperança que ele fale ainda, mas ele deixou a minha filha, não. O delegado que concluiu a investigação foi o primeiro a falar à justiça. Nós encontramos bem nada, Rogério, nas ocasiões da Daniela. Nós temos o depoimento de duas pessoas que conversaram diretamente com a Rogério e que ouviram tão, Rogério, a condição. Segundo a acusação, o crime teria ocorrido depois que os dois saíram de uma festa. Câmeras de segurança mostram imagens de Daniela andando na rua. Primeiro, Rogério passa por ela e depois segue a vítima. Com contradições, acima de contradições. É uma mente perturbada, uma mente doentia. O réu foi interrogado por cerca de três horas. Ele foi bastante detalhista. Negou ter estuprado e matado a vítima. Disse que conversava com ela na rua quando foram obrigados a entrar num carro por dois homens. Um deles armado. O alvo seria a Daniela. E falou ainda que conseguiu fugir quando o veículo parou logo depois. Vou provar aqui, sim, que havia outros elementos que poderia a investigação ter ocorrido. E vejam, tem provas substanciais de que testemunhas mentiram durante esse caso. Sete jurados irão decidir se ele será condenado. E amanhã tem vestibular no Centro Universitário Franciscano. Por isso, pode haver alterações no trânsito no Centro de Santa Maria. O repórter de Salo Guedes tem as informações. As provas vão ser aplicadas até aqui no Conjunto 3. Com entrada pela Lua Duque de Caxias, quase esquina com a Silva Jardim. São 3.017 candidatos que disputam 480 vagas em 10 cursos. O mais concorrido é o de Medicina, com 50 por vaga. A orientação é que os estudantes cheguem pelo menos meia hora antes para localizarem as salas e evitarem atrasos. A prova começa às 8 horas e vai até o meio-dia. Agentes de trânsito vão estar aqui nas redondezas a partir das 10h e meia da manhã, controlando o movimento de veículos. Se necessário, ruas vão ser cercadas para facilitar a chogaja dos candidatos. E hoje é dia de São Pedro e você vai saber por que o Rio Grande já teve o nome desses campos em soma de meteorologista em instâncias.